DJ, DJ Gui na porra, isso aqui não é macumba, 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 macumba Esse é o salate, é o caralho, o sol não tá brava Só joguei meu papel, ela começou a cair Perguntou onde é que eu tava e se hoje ia fluir Ela quer sentar, mas não tá sabendo pedir Ela quer sentar, mas não tá sabendo pedir Ela quer sentar, mas não tá sabendo pedir Quer ficar de chagação, quer ficar de mimimi Ela quer sentar, mas não tá sabendo pedir Tá fazendo carão no meio do baile, quando eu passo ela puxa minha blusa Calma, não surta mais tarde, o pai tica tica Calma, não surta mais tarde, o pai tica tica Calma, não surta mais tarde, o pai tica tica Calma, não surta mais tarde, o pai tica tica Calma, não surta mais tarde, o pai tica tica Quer ficar de chagação, quer ficar de mimimi Ela quer sentar, mas não tá sabendo pedir Calma, não surta mais tarde, o pai tica 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 Vai, cara, cheguei Vai, cara, cheguei Vai, cara, cheguei Saudade dos bolos, sabe?